Eu que não queria passar por um negócio desse aqui, tá? É louco! Eu acho mó legal assim, tipo, você pega e olhando assim, mano, mano, mano... ...onando de tubarão e tudo mais aqui, né? Mas agora... Nem eu entendi o que eu falei agora, mas beleza. Gente, bem-vindos ao vídeo de hoje, é um vídeo de tsunami com tubarão motorizado. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, comentam que o que eu tô lendo e... bora. E o avião está indo lá no fundo, todo lindo, maravilhoso. Vocês não sabem quem que tá na casa do Franklin hoje, gente Ai, ai, o Franklin tá ali todo de manhã Agora são 8 horas da manhã aqui, entendeu? E eles tem muita coisa que fazer hoje Inclusive a senhorita Baker também tem Pois é, a dona moça do cassino está aqui com o senhor Franklin Não sei como é que ela veio parar aqui, gente Deve ter saído de noite E o Franklin veio ajudar ela e, enfim Deu uma acolhida nela, né, na casa dela Vamos acordar, senhorita Baker Vamos acordar porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje Mas antes de tudo, vamos ver umas notícias aqui Será que tem umas notícias aqui rodando pra gente? Peraí Aparentemente vai ter uma onda de tsunami muito grande As chuvas estão muito fortes E há perigo de alagar a cidade? É, senhorita Baker, acho que não é hoje que você vai ir trabalhar, não Sabe? Mas como ela é muito curiosa, entendeu? Como ela é muito curiosa Ela vai sair lá pra fora Porque sair pra dentro não dá Ai, eu esqueci de dar um tchauzinho pro Franklin e agradecer ele Tchau, Franklin Obrigada, tá? Você é muito gente boa Aqui, senhorita Baker Eu vou te mostrar por onde é a saída, tá bom? Agora, por favor, você chame o seu Uber Pronto, agora sim Ô, cara Sai, sai Eu sei que você tá apressada Eu também tô apressada Eu também tô apressada Vai, chispa Chispa Eu também tô apurada Muito apurada, por sinal Gente, seguinte Aconteceu um negócio com o taxista da senhorita Baker, entendeu? Ele tava muito lerdo Ele não tava com vontade de trabalhar nem um pouquinho, assim Ele tava com vontade de só ir na lerdeza E daí ele falou pra ela que iria super lerdo E daí ela falou assim Não, não vai super lerdo Porque eu preciso chegar em 5 minutos no cassino Porque senão eu não consigo trabalhar E daí o que aconteceu Foi que ela expulsou o taxista do táxi Negócio que foi meio estranho Taxista do táxi Ela expulsou o motorista do táxi, entendeu? Pra ela pegar o táxi e ela ir sozinha Vai, 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 vai Cara, esse táxi não anda Chispa, atropelei a mulher Vai, 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 vai Vocês não viram o noticiário hoje de manhã? Tá vindo terremoto E o terremoto tá vindo logo E logo depois do terremoto vai ter tsunami Vai logo, eu preciso pegar comida Fazer estoque de comida na minha casa Agora sim, a senhorita Baker está voltando Para o cassino Que ela conseguiu tudo que ela precisava, entendeu? Pra botar na casa dela antes de começar o terremoto Ixi 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 O que que tá acontecendo? Eita, 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 eita Tá todo mundo correndo Vai começar o terremoto Vai, anda, anda E pelo amor de Deus Saiam na minha frente Saiam na minha frente Saiam, saiam X-pem, x-pem X-pem, x-pem, x-pem Meu Deus do céu, cara Eles não tão entendendo, cara Eles não tão entendendo, cara Lá ficou tudo Anda, 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 anda Não, não, não Não sei se deita, não Vai, 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 vai Saiam da minha frente Saiam, saiam Saiam da minha frente, gente Saiam da minha frente O ônibus tá pegando fogo lá no fundo Vai logo Vai, 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 vai A gente tá chegando A gente tá chegando Já Vai, vai, vai A gente tá chegando Vai Vai Olha logo A gente tá chegando Cuidado com esse ônibus Cuidado, cuidado, cuidado Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Pronto, agora eu vou ver aqui de cima E eu vou saber certinho Quando começar esse tsunami aí Pra poder me salvar Não tô vendo nada de tsunami ainda Cara, eu acho que aquela mulher lá Meio passou a perna É sempre assim, né Essas mulheres sempre passam a perna, né, gente Tipo, a gente espera e tal Que, sei lá, vem alguma coisa E bum Quando vem, não vem nada Ai, ai Na maioria das vezes, né Na maioria das vezes Eu vou ficar aqui, ó Pra quando vier o tempo Quando o tempo fechar Eu vou tá aqui olhando tudo Meu Deus do céu A senhorita Baker até deitou aqui Porque até esse tempo fechar Eita, já fechou, gente O tempo já fechou E fechou bem esse tempo aqui É agora, senhorita Baker A gente já pode levantar daí E tá vindo uma tornada Tá vindo tormenta Tá vindo tormenta A gente tem que sair daqui Eu preciso de um daqueles carros Será que eu sobrevivo se eu me tacar? Ai, meu Deus Eu tô vendo, eu tô vendo onda Eu tô vendo onda Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu tô vendo onda Eu tô vendo onda Olha aquelas ondas Para Para, 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 para Eu sei que vocês estão correndo Para, me dá carona Me dá carona Me dá carona Me tira daqui Me tira daqui Me tira Sai, sai Sai daí Sai, sai Sai, chispa Porque quem vai morrer é você Chispa Sai da minha frente Sai 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 da minha frente Esse caminhão não anda, gente Que agonia Ai, meu Deus Vai, 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 vai Oi, caminhão Tudo bem? Você é igual a mim? Socorro Socorro Ai, ai Ai, caiu a bagacinha de trás de mim Caiu Desconectei ela Ela desconectou sozinha Ai, eu não aguento Eu não aguento esse caminhão Eu não aguento esse caminhão Não aguento Me dá do carro Sai Chispa Chispa Você vai ficar aí, tio? Então chispa também Chispa Chispa Vai querer me atirar agora Só porque tá tendo tsunami Eu vou te... Ah, você vai ver? Você quer me atirar? Eu vou te levar lá pro tsunami Aí, ó Aí, ó, tsunami Ó o tsunami Pega você Vai, vai Isso, engole, engole, engole Ai, não, não, não 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 Sai Sai do tsunami Ele que fique lá Sai, eu que não vou ficar lá, não Sai fora, tio Eu vou pegar um helicóptero em cima do cassino Pra gente... Vai, sai, sai daí Sai, sai, sai Pra gente ver como é que tá o tempo Pega esse helicóptero Vamos, 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 vamos Vamos, senhorita Baker Vamos, vamos, vamos Depois o chefe dela Ela vai ficar bem da vida com ela Por ela ter pego esse... Esse helicóptero O negócio não tá tão bom, não Eu não consigo ver nada Eita, olha ali embaixo Vamos descer Não tenha medo de morrer Se você morrer Vai ser por um justo motivo Ai, meu Deus O céu, gente Tá um tsunami Zão mesmo Ai, meu Deus Olha aqui Tá tudo indo pro beleléu Meu Deus do céu Quase essa coisa tá feia E eu aqui andando de helicóptero, né Se eu levar uma rajada de raio Lascou, gente Eita, gente Olha esse prédio Ai, ai, ai Eu vou bater Ai, ai Eu vou bater Ai, ai Socorro, socorro, socorro Mas é que eu quero ir baixinho Pra vocês verem o tamanho da onda Ai, ai O tamanho da onda Olha o tamanho da onda Meu Deus do céu Meu Deus O troço tá feio O troço tá feio Gente, real Imagina um troço desse, real Agora eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Vamos ver se o helicóptero funciona no meio do... Ai, ai Eu acho que não Ai, ai Eu acho que não Ai, ai Eu acho que ele quebrou Senhora Baker Chispa Ai Chispa, senhorita Baker Chispa Chispa Ai Ondas, ondas, ondas Au, 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 au Eu vou me afogar Tô respirando, tô respirando, tô respirando, tô respirando Tô respirando Ai, ai, ai Mais uma onda Mais uma onda Socorro 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi, carros Os carros tão voando Tão flutuando Vamos, senhorita Baker Vamos, vamos, vamos Que a gente tem que achar alguma coisa pra você botar Pra não perder o ar Vamos, 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 vamos Vem, caminhão Vem, 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 vem Eu não consigo entrar, cara Tem muita água, cara Ai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui é o banco central? Caraca, eu tô no telhado do banco central, cara Ai, ai, ai Vamos, pega, pega, senhorita Baker No momento que você sair Todos esses caminhões, gente Tem essas coisas aqui, ó Tem coisa que dá pra você respirar debaixo da água, entendeu? Tem um negócio que ela pode respirar dentro do caminhão Então pelo menos ela tá dentro do caminhão Ela tá segura Ela consegue respirar E ela vai sair daí do caminhão Com o negócio de respirar quando ela quiser sair Lugar alto, lugar alto, lugar alto Eu quero lugar alto Ai, vai Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Um pouquinho mais alto esse lugar aqui Pronto Aqui eu tô sã e salva Gente O que é aquilo ali? Ué O que é aquilo ali? Ai Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, 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 não Sai, sai, vai pra lá onda Corre, corre, eu vou mostrar pra vocês o que eu vi, gente Corre, corre, corre Rápido, rápido, dentro da onda Meu Deus, tem um monte de carro flutuando aqui Ai, ai, isso, 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 tá ali dentro Tá ali dentro, tá ali dentro da onda, cara Tá ali, tá ali, tá ali Galera, olha o que eu achei Era isso que eu queria Ai, meus tomaranzinhos Eu dominei eles Eu dominei eles, eu fiz deles meus cúmplices Vou manter vocês vivos Ai, caí Ai, vou manter vocês vivos Ai, coitadinhos, ai, coitadinhos, coitadinhos Ai, meus tubarãozinhos Meus tubarãozinhos Caiu Caiu, meus tubarãozinhos Eu queria postar uma corrida de tubarão Cara, que da hora, mano Que da hora, hein Que da hora Vai, tubarões Tubarões voadores Caiu Ai, cara Adoro Pronto, eu não quero mais os meus tubarões Porque eles morreram Olha ali, ó Tão mortinhos, ó De barriga pra cima ali no cantinho Gente, tá todo mundo tirando foto dos meus tubarões São os meus tubarões que morreram Infelizmente Eles morreram Olha aqui, ó Faz um carinho nele Faz, faz Ai, tia Só um tubarãozinho Faz um carinho nele Você tá no meio do tsunami aí O que vai fazer a diferença do tsunami, ó Comi Você virou o lanche do meu tubarão Ele tá com muita fome Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tchau, comida de tubarão Gente, olha que legal que tá Um campo de golfe Com um tsunami Ai Ai Ih, morreu Morreu o meu tubarão Morreu, mataram o meu tubarão Que sacanagem Eu vou pegar meus outros três tubarões Vai Ai, gente Agora vamos lá pro meio do oceano Vamos, vamos, vamos Pro meio do oceano Vamos, vamos, vamos Já que o meu tubarão único morreu Já praticaram surf? Surf, assim, nas ondas? Lá em Portugal, gente Tem uma zona Ah, não Agora encalhei Eu ia falar que lá em Nazaré Tem uma zona muito forte, sabe Lá em Portugal Por que que eu não vou na casa do Franklin Apresentar pra ele meu novo carro? Vou ver se o Franklin Quer dar uma voltinha no meu novo carro Vamos lá no Franklin Gente, eu dei uma aterrissadinha Aqui na casa do Franklin E ele tá morrendo de vez Do meu tubarão motorizado Ai, encalhei de novo, cara Ai, eu queria chegar no mó estilo Ali na piscininha do Franklin Ele morreu de medo É isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do barão maluco motorizado Um beijo gigante Até o próximo vídeo Tchau